Você vê o momento do audiovisual com esse pessoal lá? Acabou, Vera. Acabou. Game over. O audiovisual brasileiro funciona, existe, graças à presença dos streamers no Brasil. É só por isso que trabalhadores do audiovisual estão sobrevivendo. Essa gente é tão idiota, eles são tão burros, que ele, assim, esperar que o governo Bolsonaro entenda o valor da cultura para o Brasil, o valor que a cultura tem para o desenvolvimento do país. Eu não espero que eles entendam isso, eles não entendem isso, isso não adianta. Agora, a burrice, tá? Mas nem a indústria. E não entender que nós somos uma indústria que gera emprego e renda. Proporcionalmente, a gente gera mais emprego e mais renda do que a indústria automobilística, que recebe incentivos fiscais muito maiores do que a gente. Então, eles declararem guerra a um setor porque não gostam da cultura, ou porque os artistas se posicionaram contra eles, ou porque são ignorantes mesmo, é mais um absurdo. Porque quando ele tenta destruir e chamar a gente de ladrão da Lei Rouenet, e destruir nossas reputações, e toda a sorte de canalice que eles fazem, eles talvez não se dêem conta que eles estão atacando, eles não estão me atacando, eles estão atacando o cara que dirige o caminhão, eles estão atacando a moça que faz o catering, eles estão atacando toda uma indústria que funciona ao redor da produção audiovisual, da produção do teatro, da música, da produção cultural brasileira.